Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para um papo muito gostoso sobre maternidade. Mas antes de começar o vídeo, quero convidar você para seguir aqui o canal. Siga o canal aqui da FisioVital, clica no sininho ali para você sempre saber quando vai ter vídeos novos aqui para vocês. Quero convidá-los também a me seguir no Instagram, se ainda não seguem, arroba minha especial vida de mãe. E seguir também o Instagram da FisioVital, fisiovital.neuro. Segue a gente lá que sempre vai ter novidade dos novos vídeos, de outras conversas que a gente vai ter por aqui. Não se esqueça, tá bom? Para você não perder absolutamente nada. E hoje eu quero conversar com vocês um pouco a respeito de como foi o nascimento da Vick. Quais foram os meus sentimentos, quais foram os meus anseios, as minhas dúvidas. E acho que nós vamos ter um papo bem legal no dia de hoje. Então, estava eu chegando lá pela 35ª, 36ª semana de gestação. E se a ansiedade estava grande, agora ela começou a ficar ainda maior. Por quê? Porque a minha placenta, meu médico começou a dizer que ela estava madurando muito rápido. Ela já estava grau 3, sendo que ela deveria começar a virar grau 3 a partir da 36ª, 37ª semana. E ela já estava bem madura, já estava começando a ter várias calcificações. E isso começou a deixar a gente bem preocupado. Porque ela não estava mais passando os nutrientes necessários para a Vick, né? E um bebê, nas últimas semanas de gestação, que deveria estar ganhando no mínimo 200 a 300 gramas por semana. Ela estava ganhando apenas, ai, poucas 25 gramas por semana. E isso começou a deixar a gente bem preocupado. Existe um exame que é feito no final da gestação que se chama Cardiotoco. Vocês mamães que me assistem aqui, com certeza fizeram no final da gestação pelo menos uma única vez. Que são aqueles eletrodos que são colocados na barriga. E você fica ouvindo o coração bater, você escuta um barulho quando o bebê se mexe. E eu comecei a fazer este exame pelo menos três vezes na semana. Porque a gente não podia correr o risco da Vick entrar em sofrimento fetal, né? Mas também a gente não podia tirar ela muito antes, né? A gente já tinha todos os riscos envolvidos ali no nascimento dela. E arriscar um parto prematuro era ainda mais perigoso. Não sei se eu posso utilizar essa palavra, né? Mas era muito mais arriscado. Então, em conversa com o meu obstetra, a gente resolveu ir fazendo esse acompanhamento bem de perto. Pra tentar segurar ela o máximo de tempo na minha barriga. Com 37 semanas eu fui de novo lá no consultório fazer o cardiotoco. Não tinha nenhum sinal de contração. Eu tinha apenas aquelas de ensaio, mas que nem apareciam no exame. Mas ela estava bem, né? Os batimentos cardíacos estavam dentro do esperado. Ela estava se mexendo. E eu lembro que o médico falava assim pra mim, Thalita, se a Vick ficar mais de três horas sem se mexer, corre pro hospital. Porque pode ter alguma coisa errada. E eu me lembro de uma situação agora, fazer um parênteses aqui, que a gente estava em Cascavel, no Paraná, na casa dos meus cunhados. E eu lembro que eu fiquei o dia todo esperando que a Vick se mexesse. E parecia que ela não estava se mexendo. E aquilo foi me dando um desespero, um desespero. Eu fui ficando preocupada, cada vez mais preocupada. E eu lembro que eu falava pro meu esposo, ela não está se mexendo, ela não está se mexendo, eu não estou sentindo ela se mexer, eu estou muito preocupada. E eu lembro que ele tentava me acalmar e falava assim, calma, Thalita, calma, Thalita, está tudo bem. Eu falei, não, ela não está se mexendo, ela não está se mexendo. E eu fiquei tão mal que a gente voltou pra casa. Eu lembro que eu entrei no carro e comecei a chorar desesperadamente. Eu falava com a minha barriga, eu falava, filha, se mexe, por favor. Filha, se mexe, por favor. E nada, 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 nada. E eu comecei a orar a Deus, clamando que, Senhor, por favor, me manda um sinal, me mostra que está tudo bem, eu preciso saber que está tudo bem. E ela não se mexe, ela não se mexe. E quando estava faltando, não sei, acho que no máximo uns 50 quilômetros pra gente chegar em casa, nem isso. A Vi que deu um pulão na minha barriga, mas um pulão, assim, sabe? Que chegou até a incomodar, assim, de tanto que ela se mexeu. E eu lembro que na hora eu peguei o telefone, liguei pra minha sogra, liguei pros meus cunhados pra acalmá-las, porque eu acabei os deixando também muito preocupados. Mas no caminho de volta eu já tinha ligado pro médico e já tinha falado que eu queria fazer o cardiotopo, que eu queria saber como que ela estava. Mas graças a Deus estava tudo bem, foi um susto, porque eu fiquei muito com aquilo na minha cabeça, né? Afinal, a gente não sabia com o que a gente estava lidando, né? Quais seriam as consequências de tudo aquilo que a gente via nos exames dela. Mas com 37 semanas voltando, né? A gente foi lá fazer mais uma vez o exame e a gente viu que ela tinha ganho apenas 20 gramas na última semana. E aí eu ia fazer aniversário na outra semana. Eu faço aniversário no dia 5 de fevereiro. E aí, conversando com o médico, ele falou assim, vamos nascer? Eu falei, vamos. Aí ele falou, que dia? Quer que seja no seu aniversário? Eu falei, não. Eu acho que a Vic tem que ter o aniversário dela. Então, em vez dela nascer no dia 5, ela nasceu no dia 6 de fevereiro. Porém, o dia 5 foi o dia mais assustador da minha vida. Eu estava muito assustada. Eu estava com muito medo. Eu não sabia... Eu acho que eu não sabia expressar todo o pavor que eu estava sentindo naquele dia. Era o meu aniversário. Mas eu não sabia se no próximo ano eu ia estar comemorando uma idade nova ou ia estar lembrando a perda da minha filha. Era uma ebulição de sentimentos. Eu não sabia lidar. Eu não estava sabendo lidar com isso. E a Vic ia nascer no outro dia, cedinho. Como ninguém sabia o que estava acontecendo com a Vic, eles fizeram uma surpresa de aniversário para mim. E eu não consegui curtir. Eu não consegui ficar feliz. Eu não consegui me alegrar. E todo mundo... Ah, a Vic nasce amanhã. A Vic nasce amanhã. E eu é a Vic nasce amanhã. Mas eu estava desesperada. Eu contando isso para vocês aqui... Volta tudo. Parece que eu estou vivendo tudo de novo. E aquela noite eu chorei muito. Chorei muito. Não consegui dormir. E de madrugada a gente foi para o hospital para fazer o internamento. Eu preparei tantas coisinhas lindas. As lembrancinhas. O porte da maternidade. Foi tudo eu que fiz. Mas eu não sabia o que me esperava. E eu lembro que eu só aclamava a Deus, Senhor. Que seja feita a Tua vontade. Que somente o Teu querer e o Teu agir... Aconteça daqui para frente. E que o Senhor mande um exército de anjos para proteger a Vic. Que ela nasça bem. Que ela sobreviva. Que ela tenha saúde. E que a gente a leve para casa. Era só isso que eu pedia. Era só isso que eu orava. Era só isso que eu clamava a Deus. E eu fui para o centro cirúrgico. E aquele período que eu fiquei esperando até os médicos chegarem. Até aplicar anestesia. Nós optamos por fazer a cesárea. Por uma série de fatores. Eu não sabia como que a Vic ia nascer. Então eu não podia arriscar um parto normal. Eu não tinha esse direito. Por mais que fosse o meu sonho ter um parto normal. Eu não tinha o direito de... Uma situação delicada na qual a gente já estava vivendo. Quem sabe ter mais complicações ainda com o parto normal. Então optamos pela cesárea. Até porque também tivemos que interromper antes da hora. Já que a placenta estava muito madura. E não estava passando nutrientes para ela. Então... Dali a pouco o meu esposo chegou. E segurou a minha mão. E isso foi me dando uma certa calma de tê-lo ali comigo. E aí começou. A cirurgia. O parto é um momento que todos os pais sonham. Toda a família sonha com esse momento. É um momento que... Um bem mais precioso da Terra vai vir ao mundo. Todo mundo espera. Seja cesárea. Seja parto normal. É um momento que todo mundo espera. E era para ser mágico. Eu tinha sonhado com isso. Eu tinha planejado que fosse mágico. Mas não foi. Não foi. Foi muito dolorido. Sofrido para mim. Eu tinha aquele medo. Eu não sabia. As vezes a Vi que podia estar escorrendo pelas minhas mãos. E eu não ia ter o que fazer. E eu lembro que o médico falou bem assim. Ela vai nascer. E eu vi ela saindo de dentro de mim através daquela luz que fica em cima, né? Da cama. E ela saiu. E ela não chorava. E eu lembro que eu virei para o meu esposo e falei assim. Hugo, ela não está chorando. Ela não está chorando. Ela não está chorando. Ela não está chorando. E ela não chorava. E ela não chorava. Mas dali a pouco eu ouvi um chorinho bem baixinho Ué Pequenininho E eu falei, ela chorou E aqueles Minutos Que pareciam eternidade Foram tão sofridos Que eu não consegui Curtir a vinda dela Eu só pensava assim Ela tem que ficar bem Ela tem que ficar bem Ela tem que ficar bem E aí a pediatra Daqui a pouco trouxe aquele bebezinho Tão pequenininho E colocou do ladinho E ela falou, olha Thalita Tá aqui sua bebê Olha a foto Tá aqui sua bebê Tá linda Tá tudo bem com ela Mas ela vai lá pro berçário agora Pra eles fazerem os procedimentos Né? Que são de praxe Mas eu fiquei muito pouquinho com ela E daí o Hugo já foi junto E Foi acompanhar tudo que O banho, tudo que tinha que ser feito lá E eu fiquei Lá no centro Cirúrgico Pra, né Terminar de fechar E tudo mais E eu só pensava Senhor Cuida da minha menininha Cuida da minha menininha Qual lição eu tiro com tudo isso? Às vezes a gente Idealiza demais Determinadas situações Às vezes a gente coloca expectativas demais Em coisas Em pessoas Que nós não temos controle Eu não tinha controle nenhum Daquela situação Nem eu Nem meu esposo Nem os médicos Ninguém tinha controle Ninguém podia falar exatamente o que ia acontecer Ninguém sabia que sete horas depois de nascida Vi que ia ter que ir pra UTI entubada Porque ela simplesmente parou de respirar Ninguém sabia Que a minha filha ia descer praticamente morta Pra UTI Eu ter que receber essa notícia Que mais uma vez tirou meu chão Pra um pai e pra uma mãe escutar Que o seu filho Teve que ir com urgência Pra UTI Entubado UTI e entubação na mesma frase É algo muito dolorido de se receber E eu não tinha controle sobre aquilo Eu acho que isso era o que mais Acabava comigo E você também não tem controle Pelas situações da sua vida E não é porque você Pelo motivo de você não ter controle Pelas situações que acontecem Que você é culpado por qualquer coisa A gente não tem culpa Muitas coisas acontecem Porque tem que acontecer Algumas porque a gente causa sim Mas outras é porque tem que acontecer A Vicky A Vicky teve que vir assim Por quê? Não sei te dizer Mas eu sei que ela tem um propósito muito grande Se você está passando por um momento difícil Seja na gestação Seja já com o seu filho nascido Seja no trabalho Seja na família Pode ser que você não seja culpado Mas você tem que olhar para essa situação E tentar sair mais forte dela Eu olhei para a Vicky Quando eu fui para a UTI Vê-la A primeira vez Desde que ela estava lá E ver aquele bebezinho Tão pequenininho Tão frágil Totalmente desacordada Em coma Sem uma gota de sedação Para o meu desespero E eu só conseguia pensar Assim Força minha filha Força A mamãe está aqui Para te dar todo o apoio Todo o amparo E eu lembro muito bem Que a primeira vez Que a gente desceu lá Eu e meu esposo A primeira reação Que a gente teve Foi A de cantar para ela E nós cantamos essa canção Vou cantar um pedacinho para vocês Vou cantar o refrão Que fala assim Não há outra igual a você Nenhuma outra igual a você Deus a ama assim Como é você Diante do nosso Deus Você é muito especial Deus a ama assim Como é você E todas as vezes que a gente ia visitar a Vick lá na UTI Nós cantávamos essa canção Eu e o meu esposo E nós cantamos para ela até hoje Deus conhece você Ele sabe o que você está sentindo Ele sabe o que você está passando Entregue-se a Deus Entregue seus medos Seus anseios a Ele E Ele vai te dar forças Para enfrentar o que for preciso Ele deu para mim Ele deu para a Vick Ele nos dá a cada dia forças Para enfrentarmos Todas as profações que a gente tem É só a gente confiar Confia em você também Um beijo Tchau, tchau Até a próxima Tchau 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 Tchau